Quem era mais próximo assim de mim era ela Quem também era na época era Narizinho Mas tipo assim, quero nem ver na minha frente Por quê? Ah não, ela meteu louco demais Nossa, mano Totalmente desnecessário Ela foi expor um bagulho meio dudinho Tipo, na internet Falando que eu tinha raiva das meninas Tinha raiva dele Sei lá o que que foi Que eu tinha brigado com ela E ela foi falar de mim de alguma outra Sei lá o que que era, eu nem lembro agora Mas tipo assim, eu achei totalmente desnecessário Falei, cara, se você é minha amiga, pra que você vai fazer isso, velho? Tipo, você quer se aparecer, você fala, velho Eu não tô entendendo Aí foi isso E que era mais próxima de mim assim Eram elas, né? E a Raíssa também, que era bem amiga minha na fazenda A gente era entre tapas e beijos, mas se dava bem Mas tipo, não tem aquele contato assim Assim Power Couple Pode falar Não, é que eu lembro que você também andava Ah, tem a Mari Matarazzo Eu falo bastante com a Mari A Matarazzo, ela foi do Power Couple E tá gravidinha agora também E aí a gente conversa Uma das que eu mais converso agora Você trocou dicas de gravidinha? Ai amiga, eu tô comprando a fralda tal Eu comprei o talquinho Não, agora eu fico falando assim com ela Eu falo, amiga, é normal essas douras assim Ai, com quanto tempo você acha que dá pra dormir assim Mais desse jeito? Posso dormir de bruxos? Não sei o que, ela fica nessas coisas perguntando umas coisas bestas pra ela Ela fica me respondendo E aquelas meninas que você andava com você? Qual? Nossa, eu já fui em muita festa com você com elas Que elas pareciam com você A Manuela? Não sei, mas era tipo umas duas, eu acho Umas três Manuela, Amanda Hã? Não, essa daí não, pelo amor de Deus Não quero nem falar dela É... Acho que é a Manuela e a Amanda Tipo assim, a Amanda não sei o que que deu uma vez Uma briga que a gente deu Não foi nem comigo, né? Mas deu uma briga aí, um dia aí Ficou o meu estremecido das coisas Aí ela nunca mais ficou tão próxima E a Manuela, ela mora em Porto Alegre Então às vezes eu trago ela pra cá pra ficar comigo Mas ela é muito apegada à família dela A mãe, o pai E aí ela fica mais pra lá Tipo, eu já falei várias vezes Vem pra cá, fica aqui, não sei o que lá Mas ela é muito apegada com a família E ela não consegue Nossa, eu jurava que vocês eram gêmeas Você é muito carente, Mirella? Ultimamente, eu tô mais de boa com isso Mas eu já fui muito, tá? Eu não conseguia Tipo, viver sem a pessoa Eu era muito apegada com a amizade A pessoa podia me dar lixo Eu tava lá Aguentando Já aguentei muita coisa Só que agora hoje em dia, ó Pra mim, deu Eu não consigo mais, sério Agora eu tô pro avio curto O povo fica até falando Ai, nossa, como você tá chata Muita gente tá assim pra mim Eu falei, gente, não quero saber Porque ninguém pensa em mim, entendeu? Também vou pensar em mim Agora eu tô grávida também Vou pensar em mim, na minha filha só E deixa eu em paz Porque fica nessa, meu Fica botando defeito em mim Briga comigo Discute Quer gritar mais Aí fica numa gritação Não gosta dessas coisas Tá acontecendo muito isso ultimamente Que o pessoal se deixa caga na minha cabeça Então Prefiro Tá acontecendo muito isso ultimamente Tá acontecendo muito isso ultimamente Tá acontecendo muito isso ultimamente Tá acontecendo muito ultimamente